Então hoje eu queria mostrar pra vocês essas ferramentas que tem aqui que a gente não viu ainda, né? Vamos fazer um volume genérico qualquer aqui, só pra gente poder trabalhar e brincar com eles. Então, a gente já viu isso, né? Mas eu posso sempre fazer subdivisão de qualquer face aqui, né? E uma vez que ela tá dividida, a gente pode trabalhar ela independente. Eu ia fazer assim, mas eu vou separar eles, assim a gente depois vai ficar mais fácil. Então, vou fazer uma casca. Ok? E depois vou fazer um outro volume aqui dentro. Obrigado. 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 Então tá, esses dois volumes aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nessas ferramentas aqui do lado. Eu simplesmente fiz dois volumes, ok? E agrupei eles com a tecla G ou o botão direito aqui e agrupar, ok? Se eu olhar, essa primeira barrinha de ferramentas aqui em cima é a minha ferramenta de propriedades. Ele me dá, quando eu tenho nada selecionado, informações a respeito do meu modelo, né? Se eu seleciono alguma coisa, ele me dá informações a respeito deste elemento que está selecionado. Nesse caso aqui tá me dizendo a camada, eu não criei camadas ainda, a gente vai aprender isso hoje. O nome do elemento, se eu quiser dar, e o nome do grupo, tá? Então cada elemento, ó, esse aqui é o segundo grupo que eu fiz, ele nomeou grupo 2. Poderia entrar nele e aqui dentro eu poderia renomear ele pra, sei lá, pele. Essa categoria que está aqui, pra gente hoje, vocês que ainda não aprenderam Revit, ela é meio perdida, vocês não precisam se preocupar muito com isso. No geral ele vai ser sempre massa, tá? Por que isso? Esse sistema de categorias, níveis, camadas é o mesmo que vai ser adotado pelo Revit depois, né? É o mesmo software, a mesma empresa da Autodesk. Então a ideia é que essa modelagem eu consiga carregar, facilitar a utilização desse mesmo arquivo pra detalhar o meu projeto depois e efetivamente projetar em cima desses volumes no Revit. Aí no Revit eu vou poder dizer, né, se isso aqui é massa, se isso aqui é elementos da paisagem, mobiliário e assim por diante, né? Mas pra gente, nesse momento, não tem necessidade. Eu só queria que vocês percebessem a possibilidade de eu mudar o nome uma vez que eu entrei no grupo, tá? Saio do grupo, quando eu seleciono isso aqui novamente, agora esse nome do grupo aqui já tá corrigido, não é mais grupo 2, né? Esse aqui eu ainda não mudei, grupo 1. Se eu for lá entrar no grupo, eu posso modificar isso aqui... pra cobertura. E aí eu tenho, né, esses elementos nomeados. Obviamente, com dois volumes isso não faz muita diferença. Quando eu tô trabalhando com muita coisa, isso aqui vai começar a me incomodar depois, né? Por exemplo, no exercício que vocês vão fazer, vocês vão ter que desenhar quatro lotes. Se você não nomear nada, vai ficar lá plano 1, plano 2, grupo 1, grupo 2, grupo 3, rua, calçada. Se vocês não nomearem nada, vai ficar mais difícil depois vocês poderem trabalhar isso. Essas coisas todas, né, qualquer elemento que eu criar, ele vai adicionando. Então eu vou pular um pouquinho e vou mostrar essa aqui, que ele trabalha em conjunto com a propriedades, que é a nossa árvore de agrupamentos aqui, né? Então tudo que eu agrupar, ele vai incluir o elemento aqui, ó. Então os dois que eu já agrupei. Se eu agrupar esse elemento, não vou mais usar o menu, vou só usar a tecla G, né, que é a tecla de atalho. Então se eu selecionar duas vezes G, ele já criou ali o grupo, tá vendo? Na propriedades, eu sou obrigado a entrar no grupo pra renomear ele. Se eu vier aqui, eu consigo diretamente, F2, ou clicando duas vezes, renomear esse grupo, né, como o cubo. Ou, domo. Então a árvore aqui de grupos me permite, quando eu tô trabalhando com grupos, trabalhar com isso rapidamente, ok? Então, vamos lá. Propriedades. Próxima ferramenta, nossa biblioteca de materiais. A gente vai usar bastante isso aqui. Por exemplo, quiser colocar um painel de vidro aqui dentro e um elemento metálico, né, revestir essa parte de fora com elemento metálico. Poderia criar um material novo aqui, e essa aqui é a minha janela de visualização do meu material. Então poderia botar lá material, vou deixar o nome material 1, porque não vai influenciar muito. Posso botar lá, por exemplo, tinta vermelha, né, fazer tinta vermelha. Posso acrescentar texturas aqui, selecionando imagens pra colocar, de padrões. Textura é o revestimento da superfície. Bump é a simulação de ondulações, né, de textura, de rugosidade nessa superfície. E cutout é se eu quiser fazer, por exemplo, uma tela. Um elemento que tem uma parte que é vazado e uma parte que é sólida, tá? Eu poderia compor isso aqui. Mas, ao invés de eu criar um por um, eu tenho aqui do lado, ó, a biblioteca de materiais da Autodesk. Então eu vou clicar ali, esperar uns 5 minutos, tomar um café enquanto ele abre e tal. Aí depois que ele abrir, a gente vai selecionar os materiais ali pra escolher, tá? Então aqui eu já tenho vários materiais pré-configurados. Vou botar a madeira do lado de fora, em vez de metal, e depois eu boto o vidro dentro. Então vamos botar essa aqui, só porque tá fácil, né? Então selecionei o material da biblioteca e ele colocou aqui, ó, American Cherry. Clico no material, com o grupo fechado ele sai dessa forma, né? Se eu quiser aplicar numa única face, eu entro no grupo e aplico naquela única face. Tudo bem? Bom, vocês notaram que o que parecia no cubinho e o que parece aqui é totalmente diferente, né? Tá meio grande isso aqui, não? Só só eu consigo ver isso, né? Tá, então deixa eu clicar aqui duas vezes no material pra gente editar aí, tá? Abrir a janelinha de material, ó, isso é uma textura, tá vendo? A textura, eu acabei de falar, né? Ele não tá usando uma cor, mas ele tá usando uma imagem de textura e uma imagem de bump. E... deixa eu deletar isso aqui e ver o que acontece, ó. Essa aqui é a textura do bump que aparece. Deixa eu cancelar porque eu não vou querer ele assim. Que vai me dar o... pra frente e pra trás, né? Essas diferenças de nível que existem na imagem. Por que ele tá desconfigurado pro nosso projeto? Porque é um software americano que ainda está se adaptando, não tem uma versão brasileira, Herbert Richards aí. Ele é... tá sendo desenvolvido ainda nos Estados Unidos. Então, por algum motivo, o tamanho da textura, quando a gente tá trabalhando com um modelo métrico e não imperial, tá saindo muito grande ali, ó. É... 990.600 metros. Obviamente, não dá, né? Vamos testar um por um. Já ficou um pouquinho mais agradável ali, parece, né? Dá um ok, a gente aproxima e vê como é que tá. Ó, já tá um pouco mais realista, né? Essa mancha que ele faz aqui é uma reprodução de brilho, tá? Tá tentando botar um brilho da superfície. Então, dessa forma, eu só tenho que tá... É... Atento, né? A respeito dos materiais ali, o que eu vou importar e o tamanho dessas texturas, tá? Esses números aqui, a escala vertical e horizontal. Posso tirar elementos, ó. Aquele brilho lá, se não me deixa feliz. Reflexão direta. Reflexão oblíqua, né? Que entra com ângulo inclinado. Se eu tirar isso, ele fica mais opaco, tá? Só que o material real, no mundo real, ele se comporta... Geralmente tem brilho. É difícil alguma coisa que não tem nada de brilho, embora seja possível. E a quantidade de brilho aqui, que é o Gloss, eu posso baixar também, tá? Então, eu posso configurar isso, fazer um ajuste fino pra cada material que eu queira. Isso aí, depois, vocês vão brincando com esse material. Posso incluir, então, qualquer material que eu julgar necessário que eu queira pro meu projeto, né? A maioria deles, eu já tenho aqui. Não a maioria, mas eu tenho uma grande biblioteca, né? Vários tipos de madeira, Glazing, que é o material transparente, né? Simula. Ele vai botar, ó. Então, vidro azul reflexivo, vidro azul escuro, vidro azul claro, né? E aí eu posso colocar qualquer material desse que eu julgue adequado. Então, Clear Reflexive. Se eu pegar esse material aqui, e botar no elemento, ele ficou transparente, tá? Se eu não gostei dele assim, meio transparente, eu quero deixar ele com uma coloração, junto da transparência, eu posso, né, botar uma cor aqui pra afetar isso, né? Deixa eu botar uma cor que não seja preto pra ficar bem óbvio, né? Então, eu botei uma coloração laranja, ele coloriu o vidro com um tom, né, de laranja, embora ainda seja transparente, tá? E assim eu posso ir acrescentando qualquer material que eu julgar necessário dentro do meu projeto. Tudo bem? Esse conta-gotas aqui, ele vai buscar o material, né? Então, agora ele selecionou o material que eu tava utilizando. Ah, eu não sei, tem muito material aqui já, uns 30 materiais, eu não sei qual que eu apliquei na esfera. Eu posso ir lá com o conta-gotas e aplicar nele, ó. Ele selecionou que tá com o default. Tá? Aí, anota que depois a gente conversa. Tá? Posso criar meus materiais, posso buscar na biblioteca. No começo vamos buscar sempre da biblioteca, que aí a gente tem uma variedade, não precisa se preocupar em baixar a textura e tudo mais. Em seguida aqui, ó, temos camadas. Camadas igual do CAD, né? Nada de diferente, vai ajudar a gente a organizar nosso arquivo. Então, eu vou lá, ó, mais uma camada, cobertura, mais uma camada, vidro, mais uma camada, esfera, mais uma camada, cubo. Tá? E aí, cada um desses elementos, né? Quando eu seleciono ele, vou lá em propriedades, ele tá em nenhuma camada, mas eu posso botar cada qual na sua camada, né? Opa! E aí, quando eu volto em camadas, eu consigo controlar a visibilidade de cada um deles, né? Então, a camada permite eu organizar o meu desenho dessa forma e organizar a visibilidade de cada elemento que estiver na camada. Então, pessoal, né? Então, pessoal, né, cada elemento eu seleciono e aqui em propriedades eu consigo modificar a camada desse elemento e se alguém tiver com dificuldade de encontrar esses botões aqui, a gente sempre consegue em window selecionar eles aqui, né? Então, dessa linha aqui, ó, pra baixo, são esses botões aqui, ó, de cima pra baixo. Propriedades, ó, propriedades, materiais, camadas, não foi igualzinho, né? Câmera, estilos visuais, já é group tree, né? Árvore de grupos, níveis, componentes, voltar sequencial, né? Ele guarda o histórico, dínamo e plugins, já vou chegar lá. Então, temos aqui, né, script editor, se eu não coloquei esses aqui, ó, mas se eu botar ele, aparece essas abas embaixo. Estávamos falando em materiais, né, em camadas. Então, nas camadas aqui eu conseguiria controlar qualquer um desses elementos, tá? Abaixo de camadas nós temos as câmeras. A gente começa sem nenhuma câmera e toda vez que eu clicar no atualizar, depois que eu criar uma câmera, ele vai salvar a visão que eu estou tendo naquele momento. Então, eu vou criar aqui, ó, vou criar três câmeras pra gente já entender a lógica de animação e tudo mais. Então, ó, na cena zero, eu vou escolher a minha câmera, estou olhando de baixo, estou com cena zero aqui selecionada, cena sem nada, né? E eu vou atualizar. Então, ele gravou esse momento no tempo nesta camadinha aqui, né? Nesta cena. E aí eu posso girar, mudar pra zero, atualizar. Ele está guardando cada uma dessas, tá? E aí eu vou voltar aqui, selecionar o último e atualizar. Aqui eu consigo, né, ajustar inclinações da câmera, por exemplo, e posicionamento dela. Não vou fazer isso exatamente agora, mas já deu ruim já. E eu consigo, daí, transitar entre essas cenas. Se eu der play aqui, ele vai simular uma animação, né? Então, de uma cena... Pra outra... Pra outra. Só que eu acabei de mexer essa última. Deixa eu dar um zero aqui. A primeira, né? Então, clicando aqui, ele faz essa animação, né? Ele está transitou pra essa aqui, agora dessa pra esta. E agora ele vai voltar pra primeira, tá? Como eu não tenho nenhum ponto intermediário entre aquele ponto oposto e esse, ele atravessa o edifício. De uma maneira bem simples, mas que me permite criar essas pequenas animações. Junto com isso, cada uma dessas cenas vai me permitir preservar algumas configurações a respeito de camadas, quais que estão ativas ou não, a câmera, se ele está... vai mostrar sol e sombra, o estilo visual e assim vai. Eu posso des-selecionar algum desses antes de atualizar a cena, tá? Pra que só os elementos que estão selecionados sejam atualizados. O que que eu digo com isso? Por exemplo, né? Tenho esta cena, tem essa câmera, né? Deixa eu transitar de uma pra outra, ó. Fui pra zero, voltei pra primeira. Esta cena aqui, ela tem esta câmera. Vou criar mais uma cena. Vou criar mais uma cena. 01 Esse aqui, 04 Então, vamos lá, ó. 1 2 3 4 Eu criei a partir da 1, então ela ficou idêntica. Mas digamos que eu queria que esta 4 tivesse a câmera da 2, ó. Queria que esta 2 Tivesse a câmera do 4, ó. Desculpa, que a 4 tivesse exatamente a câmera 2. Então, eu entrei aqui no 2, ó. Que tá cinzinha. Ele me trouxe na posição 2. Vou clicar uma vez em cima do 4 e vou deselecionar tudo. E eu vou atualizar na cena 4 a posição da câmera que eu estou vendo neste momento. Atualizei. Vamos ver se deu certo? Vou deixar o resto habilitado pra eu não esquecer. Então, vamos lá, ó. 1 2 3 E a 4 deve voltar. Voltou. Tá? Com isso eu consigo transferir a posição inicial de um ponto pra outro. E criar várias cenas diferentes. Abaixo disso tem os estilos visuais. Então, aqui eu vou configurar como é que eu vejo superfícies. Como é que eu vejo arestas. Se eu vou ver esses quadrantes aqui ou não, né? Eu posso desabilitar o grid, os eixos, os níveis que a gente vai falar pra frente e neblina ou não. Posso habilitar a visibilidade de uma setinha norte aqui, ó. Tá? E também o céu, né? Esse céuzinho azul que tem aqui atrás. Se ele vai aparecer ou não. E eu posso mudar a cor. Se eu quiser botar um céu vermelho, ele deveria conseguir. Vamos ver. Ó. Ele junta ali as duas cores, tá? E aí o fundo aqui que tá cinza, se eu quiser, poderia fazer um verdinho ali e tal. Maravilha, né? Coisa linda. Podia ter um reset, né? Podia ter um reset. Ah, já sei. Só voltar aqui, ó. Estilo visual 3, que tá com o original. Seleciono 4 e vou salvar os estilos visuais e o ambiente pra esse elemento aqui. Tá. É... Consigo, então, modificar o plano de chão também, se eu quiser, né? Botar uma outra cor, né? Isso aqui do meu ambiente. As minhas arestas, eu posso deixar elas grossas ou mais finas. Posso deixar elas sketchy, né? Que é como se eu estivesse traçando. Posso pedir pra estender as pontas ali. Esconder as arestas, se eu quiser, né? Mostrar as arestas ocultas. Fazer em silhueta mais ou menos transparente, né? Ou mais ou menos chapado. E eu posso ocultar também as arestas de uma maneira geral. Só que agora que eu... Aqui, né? Então, ou em silhueta ou com elas mesmas. E a parte de face também, né? Brilho, contraste dos elementos. Eu consigo criar, né? Visualizar as sombras. As sombras do ambiente. Então, deixar faces mais ou menos escuras. É... Deixar as superfícies com um único tom. Se eu quiser, depois imprimir isso aqui pra desenhar por cima. E posso colocar faces, né? Então, normalmente, quando a gente criou o elemento, ele vem com o branco, com a face, digamos, positiva e com o cinza escuro, com a face negativa. Então, eu posso inverter isso aqui pra saber se eu tenho faces invertidas, tá? No futuro, a gente rever isso aqui. Aí, a árvore de decisões aqui, de grupos. Níveis. Níveis, ele permite eu criar, literalmente, níveis, né? Por exemplo, terra, o primeiro pavimento, o segundo. Pra gente, nesse momento, ele não ajuda muito. Mas ele permite, ó. O nível 1 tá na elevação 0. Aí, eu vou criar outro. Que tá a 3 metros e meio, por exemplo. E outro a 7 metros. E aí, eu posso pegar cada elemento que eu tenho no meu projeto e definir o nível em que ele se encontra, né? Então, por exemplo, selecionei a cobertura. E agora, ele vai aparecer, ó. Aqui no grupo. Não. Tá no grupo mesmo. Eu vou habilitar aqui, ó. Em propriedades, né? Vou dizer, utilize os níveis. E ele vai computar a área desse elemento no nível que ele aparece. Então, notem que ele ficou aqui, ó. A linha azul. E tem uma linha azul aqui, ó. Do segundo nível. Tá vendo? Então, o que ele tá me dizendo, ó. Quando eu botei use níveis, ele tá dizendo eu estou computando a área no nível 1. E eu estou computando no nível 2. Mas ele não tem 7 metros de altura. Então, ele não chega no nível 3. Tá? Esse elemento também, ó. Mesma coisa. Se eu aplicar use níveis, ele marcou essa linha pra mim, ó. Da onde tá o segundo nível. Então, eu posso usar os níveis pra demarcar em volumes sólidos, né? Num cubo. Aonde que seria o primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento. Quando eu levar isso pro Revit, ele me permite fazer isso automático daí. Ou, simplesmente, pra eu poder computar áreas diferentes. Só que é mais pra saber que tem, que nesse momento ele não é muito útil. Mas depois, quando vocês estiverem no final do semestre lá e vocês forem propor alguma coisa que tem mais de um pavimento, vocês podem marcar as alturas desse pavimento com níveis diferentes. Porque ele vai criar essa visualização pra vocês. Tá bom? E aí, esses três aqui eu só vou mostrar que existe, mas o conteúdo tá quase acabando da aula de hoje. Seria a parte aqui de material de conteúdo, né? A nossa biblioteca de conteúdo. A nossa biblioteca de conteúdo ela não é muito extensa, porque é um software relativamente novo. E os blocos, eles são os blocos que são utilizados no Revit. São blocos paramétricos, então, por exemplo, se eu pegar esse sofá aqui e botar no meu modelo, esse sofá não é um único sofá. Ele tem uma setinha aqui que ele tem opções, ó. Sofá ele com 72 polegadas e 54 polegadas, tá? E aí, esses são os meus samples, mas eu tenho uma segunda abinha aqui que é o Content, que aí eu tenho outros conteúdos aqui, tá? E aí eu tenho, por exemplo, Pessoas, Homem. Eu posso botar uma silhueta aqui pra ter um camungazinho. Também posso botar aqui, ó, Content, Árvores, e selecionar uma arvorezinha aqui pra também fazer uma silhueta, tá? E vou botar outros objetos, né? Acentos, e assim vai. E essa biblioteca é uma biblioteca pessoal do Revit aqui que eu só botei o linkzinho pra ela aparecer aqui. Mas, no geral, no Content eu tenho algumas coisas pra buscar, tá? Com isso a gente viu todos os elementos que a gente... os principais elementos que a gente tem pra construir uma proposta volumétrica inicial de um projeto nosso. Posso ir separando em grupos pra fazer elementos com materiais diferentes, posso trabalhar com os materiais dentro do mesmo grupo, aí vai numa escolha pessoal. Mas, à medida que eu vou começando a dividir esses elementos, é interessante que eu consiga separar eles e não esteja num único grupo, tá? Recapitulando, né? Propriedades, materiais, camadas, as nossas câmeras, né? E cenas, que daí eu vou selecionar cada uma delas aqui e anotar o que eu quero guardar. Estilos visuais, que é como que eu vejo esses elementos que estão dentro da minha proposta. Nossa árvore de grupos. os níveis, tá? E por último, os componentes. Então, com isso, fechou. A gente viu todo o conteúdo que tem aqui, exceto esses três. Este é só um histórico, ele vai me contando tudo o que eu fiz em cada horário que eu fiz, tá? Então, se eu quiser retornar até uma atividade anterior, eu falei, pô, eu desfiz, eu fiz tanta coisa e naquele momento eu fiz errado. Eu queria ter voltado lá. Eu posso olhar aqui aonde que está cada uma dessas atividades, tá? É só um log. Esse Dynamo é um outro software da Autodesk que me permite fazer alguns scripts para botar em animação e tudo mais. E esse aqui é a nossa biblioteca de plugins, que a gente não tem nada aqui baixado, mas que conforme o pessoal vai desenvolvendo novas ferramentas, eu posso adicionar elas ao meu programa. Tudo bem? Tudo bem?